Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista e o convite agora é para vocês seguirem as nossas redes sociais do Grupo Tarobá de Comunicação. Olha lá na tela, arroba TV Tarobá Cascavel é o nosso Facebook, arroba Tarobá Cascavel Foz é o nosso Instagram do Grupo Tarobá e tem também o nosso Twitter, arroba Tarobá Cascavel. Curte, compartilha à vontade as nossas redes sociais, viu? Seguindo por aqui, olha, vou contar para vocês, foi tanto sucesso das promoções Caminbox para o Dia das Mães que Caminbox estendeu para o mês das mães. Então, se você não comprou, está aí a sua segunda chance, vai lá. O colchão ideal para a sua mamãe está na Caminbox Colchões. Conjunto Cloud 1,93, apenas 10 vezes de R$ 309,90 no cartão ou no boleto. Olha esse conjunto Ocean, tamanho 1,38, apenas 10 vezes de R$ 129,90 no cartão ou no boleto. E que tal este outro conjunto, Select Firme, 1,58, 10 vezes de R$ 289,90 no cartão ou no boleto. A promoção, gente, mês das mães está imperdível, por isso, aproveite as facilidades. Caminbox Colchões fica na Rua Paraná, número 3568, no centro de Cascavel, com estacionamento próprio. E tem lojas também em Toledo e Humuarama. É isso aí, aproveita que a promoção vai até o dia 31 de maio ou enquanto durarem os estoques. Vamos lá para mais uma rodada aí com as previsões com a Idene. Então, enquanto eu vou carregando aqui os nossos comentários que estão chegando a todo momento aqui, a Idene vai falar para vocês o número de contato dela e também redes sociais. Vem 9972-0580 e as redes sociais Idene Guedes, Instagram e Facebook. Vamos lá, então, olha só. 30 do 3 de 67. Ela se sente emocionalmente prisioneira. O que fazer para me libertar? Por causa do seu orixá masculino. Por isso que você se sente dessa forma. Provavelmente você teve uma decepção amorosa e não está conseguindo sair dessa situação, né? Geralmente, fazer uma terapia com reiki, alguma coisa assim, vai ajudar a sua autoestima, o seu bem-estar, né? Mas tem que se ajudar também, né? Tem que passear, fazer uma academia, fazer alguma coisa diferente aí para você seguir sua vida. 30 do 4 de 2004. Parto normal ou cesárea? Tem chance de ser normal, sim. Vejo aqui, não aparece uma cirurgia aí para você. Então, é provável que seja normal, né? E vai correr tudo certo. 29 do 3 de 90. Vou me recuperar bem de um acidente e continuar trabalhando no que estou? Vai se recuperar, sim. Todo ariano é uma pessoa bastante forte, então ele se recupera com muita facilidade, né? E tem o buzo da sorte saindo para você e você vai conseguir fazer o que você fazia, as coisas que você gosta de fazer. Vai voltar tudo ao normal. 1 do 5 de 52. Ela quer saber sobre saúde, vai fazer uma cirurgia. É, todo o tourino, ele passou por um problema de saúde ou uma baixa imunidade, alguma coisa assim. Então, ocasionou tudo isso aí que você está passando. Mas vai dar tudo certo sua cirurgia, vai correr bem. É necessariamente que seja feita essa cirurgia para você melhorar e vai ficar tudo tranquilo. Se você não cuidar, cada vez vai piorar mais. Está uma situação bem delicada aí para você. Vai ter que fazer alguns cortes na sua vida para você poder colocar a sua vida em ordem, tá? Porque ela está totalmente fechada o lado financeiro e isso traz uma preocupação muito grande, porque você está com o ano posto. E quando você está com o ano posto, dá todos esses tipos de problemas aí. 10 do 4 de 92. Gravidez. Esse ano é um ano excelente para você engravidar, só que eu vejo que você necessita ir ao médico e fazer uma consulta, fazer alguns exames. Não é necessariamente um tratamento, mas para ver se está tudo certinho aí com você, para daí você ter essa gravidez. Porque se você não fazer isso, você pode ter até um aborto se você engravidar assim, de qualquer forma. Dá para investir sim, só que saiba que você é de aquário e o aquariano, aquilo que eu falo sempre, está passando uma fase muito difícil, todos os aquarianos, né? Então, eu vejo que você tem que ter cautela nesse relacionamento. E pelo que eu entendo, ele é de touro, então isso são duas personalidades muito fortes, muito livres, né? Então, isso traz alguma contraindicação nesse relacionamento. Mas tem que ter calma, tem que dialogar para que o relacionamento flua. Dá certo sim, você tem um ótimo signo e orixá, você é de Capricórnio e tem Yansã como orixá de frente, então você consegue tudo aquilo que você quer, você consegue, é só você batalhar para isso. E tem tudo para você ir, sim. Ela, 22 do 2 de 60, ele, 29 do 3 de 51, vai dar casamento? Olha, o buzo da sorte sai aí para vocês, então tem tudo para sair casamento nesse relacionamento. Só cuidado, que você é uma pessoa um pouco agitada e ele é uma pessoa um pouco mais calmo. Isso pode trazer algum contratempo aí no relacionamento de vocês. Você não acostumar com o comodismo dele. Você é tudo para ontem e ele é para amanhã ou depois, quem sabe? A linha do amor fechada, tá? Não é o momento nem de você começar um relacionamento para não ter uma decepção. A linha de finanças já melhora mais. Agora, mês de junho, você passa ainda maio um pouco apertado e tal, mas junho a gente observa que você já dá um alívio em tudo isso que você está passando. Já consegue abrir seus caminhos e as coisas começam a andar aí para você. 1 do 4 de 77, mudança para Portugal. É o momento? Exatamente, é o momento. Faça isso que você vai se dar super bem nessa mudança, tá? Já devia ter feito essa mudança, por sinal. Então, se você está pensando em fazer isso e está se programando para isso, faça isso imediatamente. 29 do 1 de 93. Ele quer saber quando vai conseguir vender um terreno e se vai conseguir um outro serviço que ganhe mais. Olha, como você não tem o lixá, não é o momento, se você está empregado, não é o momento de você trocar de trabalho, tá? E essa mudança de trabalho, você conseguir um trabalho que ganhe mais, ela vai acontecer, só que vai ser gradativamente. Não agora. Agora não é o momento disso. Quanto à venda do seu imóvel, aparece a venda, o caminho está bem aberto. Então, vai surgir algum negócio aí para ti. 16 do 11 de 90. Ela quer saber sobre saúde e gravidez. Primeiro, vai tratar o probleminha da saúde, que aparece um problema aqui, tá? Depois que você tratar esse problema da saúde, aí você vai ver a questão da gravidez. Agora não é momento de você engravidar. Daqui a pouquinho nós vamos ter mais previsões com a Idene Guedes, porque agora eu quero dar um recadinho para vocês de saúde. E agora o recado é para você que procura tecnologia de ponta para realizar o seu tão sonhado implante dentário. Você precisa conhecer e fazer uma avaliação, sabe onde? Na Odontomil. Oi, pessoal. Hoje nós estamos aqui na sede da Odontomil, na Matriz, em Cascavel. E vamos falar sobre as tecnologias disponíveis na Odontomil para atender a todos vocês, pacientes, com maior conforto e agilidade. Para isso, eu conto com a presença aqui do cirurgião dentista, o doutor Denis Fagnetti. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo, tudo bem. De tecnologia, a Odontomil entende? Com certeza. Contamos com alta tecnologia para melhor atender os pacientes. Contamos com escaneito oral, raio-x panorâmico e sedação cirúrgica. Conta um pouquinho mais para a gente, o que é o raio-x primeiro, doutor? O raio-x panorâmico, a gente tem um aparelho de raio-x, onde a gente faz a primeira radiografia do paciente para fazer a avaliação, para fazer o diagnóstico de tratamento. E isso é feito aqui, dentro da Odontomil. Não precisa sair da fleca? Não, sair nesse calor, para a gente tirar um raio-x para voltar? Não, a gente tem isso aqui, para resolver na hora. E o scanner? O scanner é para aquele paciente que tem ânsia na hora da moldagem e quer um tratamento mais agilizado, com alta tecnologia, alta precisão. A gente tem um scanner enteral. E a sedação? A sedação é uma anestesia, né? O paciente que tem medo, que tem uma ansiedade, que sofreu um trauma no passado, com a sedação anestésica, a gente consegue atender esse paciente com a maior qualidade possível. É isso aí. Lembrando também que o pós-operatório aqui na Odontomil é super tranquilo, viu? Você já sai da sala cirúrgica, já vai para uma sala especializada no pós-cirúrgico, com um gelinho ali, para você ficar com todo o conforto possível. Muito obrigada, doutor, pelas informações. Eu te agradeço. Estamos aí. Até a próxima. Até a próxima. É isso aí, gente. Lembrando que Odontomil, sete clínicas em Cascavel e mais duas na região, em Toledo e também Marechal Cândido, Rondon. Marechal Cândido é completamente diferenciada, porque o nosso objetivo é atender bem, né? É onde o cliente se sinta realmente bem atendido, né? Em todas as suas solicitações, em todas as suas doenças, no caso, né? Então, esse é o objetivo. Até porque, né? Quando a pessoa vai procurar algo relacionado à saúde, é porque ela não está bem, né, Vanda? Não está bem, com certeza. Então, ela tem que ser acolhida nesse momento. Ela está enferma. Isso. Com certeza, né, Patrícia? Então, ali a gente tem o subjetivo, o nosso foco é a humanização, é atender bem esse cliente. Agora, se a pessoa precisar fazer exames, ela consegue lá também? Consegue fazer exames. Nós temos exames de RAG-X, eletrocardiograma, endoscopia digestiva. Então, é ultrassom, né? Vários tipos de ultrassom. Então, tem vários exames, é só ligar lá, só mandar uma mensagem no WhatsApp e solicitar o exame, o qual esteja necessitando, no caso, né? Olha só, e a clínica de feridas? Essa é um sucesso. Então, essa é um sucesso. Então, além de todo atendimento médico, das especialidades, o clínico geral e as especialidades, é urologia, ginecologia, proctologia, cirurgia geral, enfim. Temos vários procedimentos médicos, atendimento médico, nutricionista, psicólogo também. Temos a clínica de feridas, que realmente é o nosso grande foco, né? O atendimento nas úlceras vasculogênicas, queimaduras, enfim. Todos os tipos de feridas, Patrícia. Então, nós temos um serviço diferenciado, tá? Com excelentes resultados, certo? Isso, e por falar em resultados, é esses resultados que nós vamos ver agora. Alguns, o tratamento já terminou, outros, o tratamento ainda está em andamento. E a Wanda, gentilmente, você deu algumas fotos pra gente mostrar pra vocês, pra vocês verem, né? Porque quando a gente vê ali a ferida fechando, parece que dá mais credibilidade ainda, né? Pro trabalho, né, Wanda? Com certeza. Então, vamos lá pras fotos? Vamos lá pras fotos. Pode colocar a primeira, por gentileza, diretor? Então, essa é uma foto de uma ferida, né? De uma paciente que fazia sabão, tá? Foi uma queimadura com soda. Nossa! Certo? Então, assim, uma queimadura profunda. Inicialmente, ela sentiu só um queimar o dorso do pé, mas a queimadura era assim, ela vai se aprofundando, né? Ela vai queimando aos pouquinhos. Ela demorou bastante pra procurar o serviço, mas assim que ela procurou o serviço, em pouco tempo, ocorreu a cicatrização. Além da dor que ela sentia, é muito dolorido pela região, na região também. E também, tinha um agravante a paciente que ela é diabética, né? Nossa! Então, ela teria que controlar o diabetes, entendeu? Pra poder, realmente, a cicatrização ter sucesso. Próxima foto. Então, esse também é uma lesão, foi um trauma. Na verdade, um paciente também que é diabético, né? Não tinha nenhuma outra doença associada, só o diabetes mesmo. Um trauma que abriu essa lesão. E olha, todo o processo inflamatório no entorno dessa lesão. Também sentia muita dor, né? E vejo em pouco tempo ali o resultado. Foi super rapidinho. Uma vez por semana ainda, você veja aqui, duas, três sessões já estava com esse resultado. Nossa! Praticamente fechado, né? Praticamente fechado. Próxima foto. Então, essa também é uma ferida de uma paciente que tem problemas de vascularização, né? Insuficiência venosa, né? Uma úlcera vasculogênica. Você veja que ela também sentia, todos sentem muita dor, tá? É aquela dor 24 horas, né? Chega até a acostumar, né? Chega até a acostumar com a dor. Então, você veja uma ferida que estava infectada, tinha um processo inflamatório grande e por isso também a dor, né? Você veja que em pouco tempo, esse resultado e hoje está praticamente fechada essa ferida. Então, na próxima a gente vai trazer. Na próxima eu coloco e trago esse resultado. Que legal. Nossa próxima foto. Então, essa é uma lesão também. Uma lesão foi um trauma também, uma paciente que tem problema vascular, tem diabetes também, né? Estava inflamada, infectada, com muita dor. Quando ela chegou na clínica, ela gritava de dor, não queria ser atendida, disse que ia sofrer muito, porque já vinha de outros serviços e realmente ela tinha um trauma associado ali. Então, hoje o resultado está praticamente fechado. Esse resultado a gente atingiu, você veja que nesse resultado aqui em pouco tempo, ele já estava sem nenhum processo inflamatório, nem infeccioso. A ferida estava limpa, com tecido de granulação, pronta para cicatrizar. Hoje ela esteve na clínica, já está fechada a ferida. Eu vou trazer no próximo momento. Olha só, que legal, viu gente? Nossa próxima foto. Nossa, esse é grande. Grande. Nossa, esse também é um paciente diabético também, né? Quer dizer, não tem nenhuma insuficiência vascular associada, só o diabetes mesmo, né? Então, uma ferida grande que dá para ver, tem áreas de necrose, né? Inclusive, ele chegou num outro momento que estava com miíase, né? Que são aquelas larvas, né? Nossa. Porque assentou a mosca ali, deixou descoberto. Pode acontecer isso. Ó, nesse dia que estava já num processo maravilhoso de cicatrização, a ferida estava com tecido de granulação, com as bordas totalmente alinhadas e pronta para cicatrizar. Hoje, a ferida está muito menor, está quase cicatrizada. Traz essa foto para nós também. Próxima foto. Então, essa também é uma úlcera vascular. A paciente tem um sério problema de vascularização mesmo, de suficiência vascular. Não tinha só essa ferida, ela tinha várias feridas maiores do que essa, inclusive três numa perna e duas na outra. Eu trouxe uma delas aí, que foi um processo completamente infectado, das bordas, as áreas adjacentes, as feridas avermelhadas, inflamadas, com muita dor também, que todos sentem muita dor, não é? Porque além de não ter a vascularização, né? Tem o processo inflamatório e infeccioso também ali, né? Então, você veja em pouco tempo também a ferida ali, ela cicatrizou. E todas as feridas cicatrizaram, a paciente já está de alta, inclusive. Que bom! Aí é bonito, hein? A paciente já está em alta, hein, gente? Maravilhoso. O CSP, você pergunta pra mim, onde é, Patrícia? Eu preciso lá, estou com uma ferida aqui, ou alguém da família, né? Pronto, o CSP está localizado no centro de Cascavel, na rua Maranhão, gente. O 1327 tem estacionamento próprio, que vocês estão vendo aí na imagem, para o conforto dos clientes. Telefone para contato 3099-6705 ou WhatsApp também, 999-22-5647. Sigam também as redes sociais do CSP Saúde no Instagram, csp.saúde. E fique por dentro de todos os serviços e procedimentos realizados. Cuide bem da sua saúde e da sua família. Vanda, minha linda, muito obrigada pela sua presença. Patrícia, eu só quero frisar que o nosso tratamento, ele é muito diferenciado e individualizado, tá? E nós usamos uma tecnologia que faz muita diferença no tratamento de feridas, que é a laser terapia de baixa potência, tá? Então, assim, é um laser utilizado com conhecimento, né? Na dose adequada, para cada paciente é diferenciado. Nós utilizamos o laser infravermelho, que é para dor, que é anti-inflamatório. O laser vermelho, que é cicatrizante também. Então, assim, além das coberturas especiais associadas ao tratamento. Mas quero dizer também que o tratamento, ele depende muito, tá? Do auxílio do paciente. Do acompanhamento médico. Então, assim, o sucesso depende de todo um esforço, né? Do paciente, da clínica, da família, inclusive, também. Com certeza. Certo? Então, os resultados nossos são excelentes, tá? Quem estiver sofrendo com uma ferida, com dor, né? Não se acostume com isso. Procure o CSP Saúde, procure a nossa clínica de feridas, que nós vamos avaliar e vamos fazer o melhor tratamento. É isso aí, Evanda. Obrigada, minha linda, pela presença, viu? E até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Com esses resultados maravilhosos, viu? Maravilhosos. Vamos chegar por aqui, gente. Intervalo bem rapidinho. Na volta tem mais previsões com a Idene. Muito mais aqui no Vitrine Revista. Espero vocês.